Em nome do Pai, do Fio e do Espírito Santo, amém. Oi Deus, nós está sempre pedindo as coisas para o Senhor, nós pede dinheiro, nós pede trabalho, nós pede para chover, e se chove demais nós pede para parar, molha a colheita não atrapalhar, nós pede amor, nós pede para casar, pede casa para morar, nós pede saúde, nós pede proteção, nós pede paz, nós pede para deslindar os nó quando as coisas se complica, pode a vida correr melhor, quando a coisa aperta, nós reza, pedindo tudo que farta, mas é uma pedição sem fim, E quando as coisas dão certo, nós vai na igreja mais perto, e no pé de algum santo que seja de devoção, nós deixa sempre uns miréis, E lá no cofre da frente, nós deixa sempre mais uns tostão, mas hoje meu Senhor, me bateu uma coisa esquisita, e eu me pus a matutar, Nós pede, 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 mas nós nunca pergunta, como é que o Senhor está, se está triste, se o Senhor está contente, se precisa de alguma coisa, que a gente possa ajudar, e por esse esquecimento, o Senhor tem que a desculpar, Oi Deus, nós sempre pensa, que o Senhor não precisa de nada, mas talvez não seja assim, talvez o Senhor precisa de mim, sim, o Senhor precisa sim, o Senhor precisa da minha bondade, precisa da minha alegria, precisa da minha caridade, nos trato com os meus irmãos, Nós, nós, nós temos o seu espelho, nós temos a sua criação, nós não pode fazer feio, nem ficar fazendo rodeio, nem desapontar o Senhor, nem amargar o seu sonho, que foi um sonho de amor, quando esta terra todinha o Senhor criou, Olha Deus, eu prometo, prometo que vou rezar de outro jeito, vou parar com essa pedição, de trocar milagre por tostão, talvez eu até peça uma graça, mas antes eu vou ver direitinho, o que é que eu andei fazendo de bom, e se nada de bom eu encontrar, eu muito vou me envergonhar, e ainda vou te pedir perdão, escutou Deus? Então, até a próxima oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oi Deus, fica com Deus, viu? Música Música Música